Olá, amores! Boa noite! Muito feliz de estar aqui com vocês para mais uma live hoje, nessa sexta-feira linda, depois de um feriadão de quinta-feira. Sejam bem-vindos! Delícia ter vocês aqui. Hoje nós temos uma convidada nova que não está acostumada a vir aqui no nosso canal, que vai falar sobre as suas experiências multissensoriais, extrasensoriais e muito mais. Ela tem histórias muito interessantes para nós e acho que vocês vão adorar ouvi-la. É uma baiana igual a mim, lá de outra cidade, que não é a minha, mas ok, tá tudo bem. Estamos todos no planeta Terra. Então, vamos aguardar a Dila chegar e trazer para a gente as suas experiências. Enquanto isso, a gente... Oi, Suélio, tudo bem? Solange, Josiana, Paula, eu sou Branky e todos vocês. Aproveito para ouvir os amigos para virem ouvir esse papo bem gostoso que a gente vai ter hoje, cheio de informações e coisas que a gente gosta, né? Oi, Carla! De coisas que a gente gosta de ouvir, de saber, que quem não tem as percepções extrasensoriais muito afloradas, às vezes gostaria de ter. E gosta de ouvir de outras pessoas nos nos contarem como foi a sua experiência, como uma forma de comprovação, né? De validação do que se fala, né? De que outras pessoas experimentam. E nós sabemos que isso tudo também está disponível para a gente, que a gente também tem condições de acessar todos esses espaços. Entretanto, nem todos vamos acessar todos eles vieram para trazer essa vivência, para experienciar isso aqui. Embora todas as habilidades sejam de todos os seres, todos nós possamos acessar a todas, nem todos vieram acessar todas neste momento. também algumas pessoas vieram com uma abertura maior do seu chacra frontal, né? O que permite que elas possam visualizar, né? O outro lado, né? As coisas mais sutis, coisas que são imperceptíveis para o nosso, para os nossos olhos físicos. E isso é muito bom. Muito bom que a gente tenha pessoas que possam nos contar o que estão vendo do outro lado. O que estão vendo, na verdade, em outra frequência. Uma frequência mais sutil. A nossa convidada já chegou, vou deixar ela fazer a solicitação para participar da nossa live. Estou te esperando aqui, Dila. E algumas outras pessoas têm a possibilidade de trabalhar. todos estão passando por essa mesma experiência. Imagine se todos nós passássemos pela mesma experiência. A gente não... Olá, boa noite, meu amor. Boa noite, amor. Tudo bem? Tudo bem. Minha felicidade de estar aqui compartilhando desse amor com você, que é uma pessoa extremamente amorosa, conectada, né? E todas as pessoas que estão aqui conosco nessa egregora hoje. Isso. Gente, essa é a Dila, do Portal Iluminar, né? Depois, no final, você vai dizer o seu Instagram aí com o pessoal, com eles irem lá também te conhecer, né, Dila? Verem o seu trabalho. É verdade. Pois é. Então, estava dizendo a eles que é a primeira vez que você está aqui com a gente, né? Sim. E que você é maravilhoso, igual a mim. Exatamente. A gente se conectou muito, né? É muito semelhante. Uma das coisas que eu acho super interessante, né? Na nossa caminhada, é que as coisas são muito semelhantes. A gente se conecta com as pessoas que estão já no caminho, onde voltaram para o caminho ascensional. E aí, a gente encontra muita semelhança. E a gente fica muito feliz com isso. Por quê? Porque existem pessoas que a gente sabe que, se conversar, não vão entender nada que a gente está falando. E a gente fica tão feliz quando encontra pessoas que estão entendendo a nossa linguagem, não é mesmo? Com certeza. E, ao mesmo tempo, também, nosso olhar para aquela pessoa que ainda está totalmente, assim, como eu posso dizer, na Matrix ainda, né? Aquele olhar de compaixão, de dizer, venha, existe um outro caminho para você, um caminho diferente do que você pensa. E aí, sutilmente, né? Inclusive, até com nossa parentela, amigos e parentela, a gente dizia assim, ó, tem um caminho diferente, você pode curar suas dores, você pode compreender de outra forma. E aí, a gente vem abraçando, né? De uma forma mais amorosa essas pessoas. Porque é uma das nossas missões, né? Uma das nossas missões é levar essa compaixão, esse amor, que é o que os seres fazem conosco. Eles fazem isso conosco, né? Eles trazem os downloads, eles trazem as informações. E uma das nossas missões é passar para os demais aqui na Terra. Isso mesmo. Então, nós conversamos algumas horas pelo WhatsApp, não foi? E ela me contando as experiências dela, como é que é, como é que foi o despertar, como é que foi o reconhecimento, né? Dessas energias lá do outro lado, como ela se conectou, como ela sentiu, como ela percebeu. E eu disse, ó, Dila, vamos trazer isso para o público? Porque o público, às vezes, tem muita curiosidade em saber e fica contente em perceber que, às vezes, tem muita similaridade. Muito embora nem todos nós tenhamos essa abertura, como eu estava explicando para eles, nem todos viemos para desenvolver todas as habilidades, né? Alguns de nós, né? Alguns de nós vêm para desenvolver umas, outros para desenvolver outras, porque é complementaridade, né? Quando a gente se une, a gente impõe em todo. Se todo mundo gostasse de um garelo, o que seria das outras cores? Então, veio com essa capacidade de visualização mais aberta do que a maioria de nós. E ela vai nos contar um pouquinho da experiência dela, como foi, como começou, como ela começou a perceber as coisas que estavam acontecendo. Certo. Na verdade, eu fiquei sabendo que eu já estava trabalhando em quatro encarnações anteriores, isso eu fiquei sabendo só depois, para chegar aqui nesse momento. Eu cheguei aqui com a mediunidade muito ostensiva na questão da empatia e da sensibilidade. Então, assim, eu sentia o que a outra pessoa estava sentindo 100%. Se você estivesse com a dor no estômago, eu sentia no meu corpo físico a dor no estômago. Eu sentia todo o campo, eu sentia, porque a maioria das energias daqui da Terra ainda são um pouco opressoras, tem locais pesados, com muitas pessoas o ambiente fica mais pesado. Então, assim, eu sentia muitas dores de todas as pessoas. Então, para mim, desde a infância, foi sofrido, porque eu passei até quase a adolescência tendo visão. Depois ela se fechou, né? Porque era muita coisa. Então, eu via espíritos como vejo pessoas, né? Eu via portais se abrindo e seres saindo. E eu não sabia o que eram aqueles seres, né? Porque a única coisa que tinha de referência, né? Foi aquele filme ET, Minha Casa Telefone, sabe aquele de Steven Spielberg? Aquilo era a única referência que tinha de ET ali naquela época. Não tinha essa abertura. E eu vendo portais se abrindo, e eu vendo naves passando baixinho. Então, foi sofrido. Nesse mundo de dualidade, eu sei que às vezes a pessoa se encanta, né? Quando vê outra pessoa conversando, diz assim Ah, é lindo! Caminho de fada! Aquela coisa lindona, aquele brilho. As pessoas se encantam. Mas não. A maioria de nós vem pela dor. Quando a dor aperta aqui na dualidade, os problemas, os conflitos, eles começam a aparecer. É exatamente aí que vem os questionamentos. De onde sou, para onde vim. O que tem mais? Como eu posso me curar? Como eu posso ter uma nova percepção? Então, a dor, ela impulsiona nesse caminho da dualidade. É rumo à cura. Rumo à expansão. Então, um monte de nós passamos por dores. Muitos passamos por conflitos. Passamos por coisas que não conseguimos ainda compreender. E um monte de nós já chegaram aqui nessa caminhada, entendendo um pouquinho mais. E essa é a questão aqui do compartilhar. Do compartilhar. Então, esse foi o meu caminho. Foi o caminho de dor no início. Eu não sabia nada, não entendia nada. Então, eu fui buscando. Foi um caminho solitário. Eu entendi que depois eu estava passando por iniciações espirituais. E uma dessas iniciações leva ao caminho do retroceder para dentro. Então, muitos ficam introspectivos. Muitos ficam um pouco desconectados. Até conseguir, de fato, depois, essa total reconexão. É uma das iniciações que a gente passa para a gente compreender quem é de verdade a nível profundo. Porque para você compreender quem você é de verdade, você precisa ter esse retorno para dentro. Se você não tem, se você fica na superficialidade olhando para fora, você não consegue saber quem você é. Não consegue se conectar e nem se curar. Então, precisou dessa introspecção profunda para eu reconhecer quem eu realmente era. Aí, foi a questão que, ao passar do tempo, eu fui reconhecendo um exemplo. Eu comecei a trabalhar com pessoas, que é muito comum. As pessoas que têm uma dignidade de trabalhar com pessoas. E eu fui percebendo que, à medida que eu tocava nelas, ou que eu conversava com elas, as coisas aconteciam. E essas próprias pessoas me contavam. Olha, eu vim estressada e agora eu estou totalmente calma. Ou então, assim, você tocou em mim, eu ia fazer uma cirurgia. E depois que você conversou comigo, tocou em mim, eu consegui. Não vou precisar mais fazer a cirurgia. Então, essas coisas foram, meu Deus, me despertando. O que poderia ser, de fato, o que estava acontecendo. Até eu descobrir essa minha dignidade. Então, o que foi que aconteceu? Eu comecei a estudar a espiritualidade. A fundo, a espiritualidade. Eu já vinha de um processo de religiões. De tentar achar respostas nas religiões. Porém, eu não consegui achar a resposta. Porque sempre tinha uma lacuna. Na verdade, já era um caminho pré-estabelecido. Que, na verdade, não iria se encaixar. Porque eu já estava com aqueles questionamentos muito grandes na minha mente. Quem eu sou? Aquela questão toda. O que existe? Eu quero saber a verdade da verdade. As coisas não estão se encaixando. Então, eu passei pela religião evangélica. Fiquei medo. Nunca me batizei. Mas eu passei por essa religião. Eu procurei religiões afro. Procurei outros tipos de religiões orientais. Para tentar encontrar as respostas. Porém, na verdade, elas não estavam fora. Tinha algum conteúdo? Tinha algum conteúdo. Mas nada que pudesse suprir aquilo que minha alma estava me impulsionando a descobrir. Por quê? Porque o impulso é interno. Então, aí eu parei de olhar para fora. E fui olhar totalmente para dentro. Foi aí que começou o despertar. Foi aí que eu pude compreender as coisas que estavam acontecendo. A auto-percepção. Esses grandes questionamentos que fizeram realmente toda a diferença nesse despertar. O forçar a olhar para dentro. A nossa própria alma nos força. Então, foi nesse interim todo. Nessa questão toda de entender a espiritualidade. Estudei bastante nessa caminhada. Chegou um ponto. Chegou um ponto. Que eu já tinha esquecido todo o meu contato com o Oxo Terrestre da infância. Que foi essa questão dos portais. Da linguagem que eu escrevia. Linguagens estranhas. Toda aquela questão eu esqueci. Logo depois, eu passei por um fenômeno. Esse foi o fenômeno decisivo para que eu voltasse para olhar a espiritualidade de uma forma mais profunda. Para a ufologia. Eu senti uma variação no meu corpo físico. E essa variação no meu corpo físico. O que foi que aconteceu? Eu sentia meu ventre avantajado. Sem nenhuma questão. Eu sentia minha garganta diferente. Eu me sentia diferente. Aí, certo ponto, eu falei com a cliente, amiga. Porque todas as minhas clientes viram amigas, né? Lá da estética. Eu falei, olha, eu sou espiritualista. Sei que você também é. E eu estou passando por isso e isso e aquilo. Eu não sabia que ela tinha contato com o Oxo Terrestre nenhum. Aí, ela disse assim, bom, olha. Eu nunca contei para você, mas agora que você está me contando, isso que eu tinha contado para ela, que era assim, foi assim que aconteceu. Eu estava em projeção astral, que era o que eu já tinha muita familiaridade, porque eu saía do corpo consciente, falava com espíritos, tanto positivos quanto negativos. Era aquela coisa toda, né? Porque no astral, você sabe, a variação é muito pouca, né? Entre o astral. Hoje, você aumentou. Amanhã, você vibrou baixo, você está no umbral e tal. Então, era muito comum eu distinguir as energias positivas das negativas. Mas, nesse dia, um ser estava rondando a minha cama, a qual eu não consegui sentir a vibração. Aí, eu disse, que estranho, porque eu já estava toda enterada com essa quarta dimensão, né? Com projeção astral. Fiquei falar com meus mentores, de ver várias e várias coisas. E aí, eu disse, que estranho, não consegui sentir essa vibração, né? Aí, eu falei com ela. Ela falou, olha, isso pode ser extraterrestre. Eu falei, o quê, menina? Ela é, pode ser extraterrestre. E pode ser não dos positivos. Por quê? Porque ele não te contou o que é que ele estava fazendo. Ele não se apresentou. Ele não perguntou se podia estar manipulando você. Aí, eu falei, me conte isso direito. E aí, ela disse, olha, me contou a história dela toda. Que ela tinha contato com o irmão desde a infância. Que ela já tinha passado por várias cirurgias espirituais. Aí, uma nova realidade se apresentando, né? De uma forma, assim, drástica pra mim. Eu falei, então, eu vou pesquisar. Eu comecei a pesquisar e vi algumas coisas na internet. Porém, assim, eu falei assim, então, vamos meditar, nós duas juntas, e vamos chamar teus amigos. Porque eu já tinha essa familiaridade com mentores. Aí, ela, tá bom, nós vamos fazer isso. Então, meditamos no mesmo horário, naquela noite, e ia acontecer algo totalmente diferente. O que aconteceu de diferente? Eu estava deitada na cama meditando e meu corpo ficou paralisado. Só que foi um paralisado diferente. Não foi de catalepsia projetiva. Que é quando a gente está pra sair do corpo e fica paralisado e depois sai consciente. Foi um tipo de paralisia totalmente diferente. E eu comecei a ouvir um zumbido. E meu terceiro olho se abriu e eu pude ver uma nave acima da minha casa. Nesse período, eu morava sozinha. Eu tinha me separado, justamente, de uma pessoa que baixava muito a minha vibração. E que a espiritualidade disse assim, não é pra você. E eu fui teimosa e não ouvi. Então, minha vibração estava muito baixa. Então, eu me coloquei em uma situação propícia pra aquela situação que estava acontecendo comigo naquele momento. Então, aí, eu vi dois seres, né, pela tela mental, do meu lado. E eles disseram, somos os amigos de minha amiga Geni. Nós podemos mexer em você? Aí, eu falei, sim, vocês podem. Eles falaram, sua antena não está legal. Que é o campo psíquico. Não está legal. E seu campo energético também não está legal. Nós vamos atuar. Aí, eles colocaram a voz da minha amiga Geni pra eu escutar. Como se fosse, assim, um áudio de WhatsApp. Eu falei, meu Deus do céu, que massa. Aí, tudo novo pra mim, maravilhoso. Eu amando essa situação, né. Ele, tá bom, nós vamos te ajudar e tal. Aí, eu falei, bom, não consigo lembrar de nada desse contato com aqueles outros seres. E, por isso, eu busquei vocês, que são seres, né, que a minha amiga disse que são do bem. E eu gostaria, de fato, de ter essa intervenção. Aí, eles falaram, tudo bem, nós vamos atuar. Durante a semana, durante a semana, eles fizeram rememorar o que tinha acontecido. Eu estava passando por abduções físicas. Onde uma nave, eles fizeram rememorar. Uma nave chegava física, uma nave triangular, de cor laranja metalizada. Chegava no terceiro andar de minha casa. E um ser vinha pela janela. E ele me puxava pra nave e me levava, assim, a minha autorização. Lá, em outro momento, eles me mostraram que... Eu deitada numa maca e eles manipulando meu ventre. Para fazer fertilização. Fertilização, mas sem a minha, assim, tipo, autorização. Sem a minha autorização. De uma forma, eu me coloquei naquela situação, mas não era algo justo. E aí, os seres, amigos de minha amiga, falaram assim, agora operamos na justiça e você precisa estudar mais para se proteger também. E aí, eles me deram, assim, um arquétipo, um punhal, escrito justiça na linguagem deles, de línguas estranhas. Na linguagem deles, escrito um punhal. Ali era como se fosse um simbolismo, né? Onde eu teria que me proteger a partir daquele momento. E disse que a justiça estava feita a partir daquele momento. Então, assim, aí o que aconteceu? Eu tinha chips físicos, porque depois que eles me levaram, e eu tive a intervenção dos seres de luz, eu conseguia perceber as coisas no meu corpo, que antes eu não conseguia perceber direito. Os chips, eu sentia todos eles como grãozinhos de arroz. No meu corpo, vários, mais de 15. Eu consegui ver um cortezinho, parecendo que estava colado a laser. Minha mãe via, eu mostrei a meu irmão, mostrei a várias pessoas que podiam ver naquele momento, né? Como prova. E eu falei, você está sentindo o chip aqui? Você está sentindo essa coisa? Você está vendo esse corte? Estou, sim. Eu tenho cicatriz até hoje. É visível. Eu posso mostrar, assim, para as pessoas que estiverem perto de mim, eu posso mostrar. Então, eu tenho cicatriz também. E eu nunca fiz nenhum tipo de cesariana, nem nenhum tipo de intervenção aqui no planeta Terra. Foi só esse mesmo dele que deixou essas cicatrizes em mim. Então, essa foi uma redução física. Totalmente física. E foi a partir dessa questão, que não foi tão positiva para mim, que eu posso dizer até que pode ter sido até um pouquinho traumática, que eu consegui ter contato com os seres de luz. Porque, a partir desse momento, eu fui questionar e perguntar aos seres do universo, aos seres de luz, o que era que estava acontecendo. Então, eles me disseram que eu me coloquei na situação e também fui capaz de me tirar através dos meus próprios questionamentos. Eu já vinha trabalhando há quatro vidas para me posicionar aqui, para dar os meus saltos quânticos, que eu dei, né? Graças ao todo, eu consegui dar, elevar a minha vibração. E foi aí que os arturianos começaram a chegar. Os arturianos chegaram e trouxeram as mandalas. Eles se comunicam apenas por mandalas e psiquicamente. E aí, eles mandavam mandalas. Eles trabalhavam na minha geometria sagrada, fazendo download de códigos de luz. E aqueles downloads que eles traziam para mim, eles vinham em um momento, né? Ficariam um, dois meses e toda uma transformação acontecendo ali. Toda uma transformação. E eles voltavam novamente quando um novo processo iria se estabelecer. Quando eu conseguia tirar, limpar padrões emocionais e psicos negativos antigos da Matrix. E aí, eles vinham com novos downloads para limpar uma outra camada. Ficar limpeza é como se fosse uma casca de cebola. Você se identifica, Bete? Com certeza. Hoje nós estávamos no Clube do Livro e eu estava falando justamente dessa questão da casca de cebola, né? Que a gente tem, muitas vezes, a necessidade de querer acelerar tudo, fazer tudo de uma única vez, mas que não funciona dessa forma. Nós somos uma grande cebola com muitas camadas. Essas camadas, elas precisam ser retiradas e soltas gradativamente. E como você estava falando aí, a questão da parte interna, né? Da interiorização. As pessoas pensam que quem tem a clarividência, de quem tem esse contato mais direto, né? Com o outro lado, com essa parte mais sutil, tem uma vida maravilhosa, né? Que é tudo sem cobre. Gente, quando a gente chega e tem essa abertura, é muito difícil para o humano. O humano que está com essa abertura, ela pode passar por um processo de muito sofrimento, de adequação, né? Ele não tem... Geralmente acontece quando ainda é criança, né? E a família não está preparada a lidar com isso. Para dar os esclarecimentos necessários, as orientações e os encaminhamentos que são necessários, né? Para essa adequação. Então, a pessoa que está com o seu campo aberto, né? Com a sua visão aberta, vê de tudo. Aí, quem está ali fora pensa assim, Ah, porque vê os seres celestes, os anjos. Sim, mas vê também o que não gostaria de ver, né? Como você falou, os portais se abriam, você viu os seres saindo e você não tinha noção de nada do que estava acontecendo. E a criança que vive no mundo da fantasia, da imaginação, né? Tem um canal muito aberto. Até os sete anos de idade, nós temos essa abertura total com o outro lado, né? E aos poucos, a gente vai fechando esse campo. E é importante que a gente entre em um estado de compreensão do nosso próprio processo. E perceba que o processo é todo interno, não é externo, como você bem está falando, né? É uma questão de aonde eu estou vibrando, né? Se eu estou vibrando na densidade, como você deu o exemplo, né? Você estava naquele momento, um momento vulnerável e a sua frequência se abaixou bastante, você se abriu, né? Para uma conexão com consciências que não estão ainda na luz. Que queriam usar, né? Do que você estava trazendo como recurso para eles trazerem outros seres daquela frequência para o planeta. Exatamente. Mas, como você... Mas, porque também... Isso também. Tudo que está fora é porque está dentro. Se de alguma forma eu fui usada fora, é porque de alguma forma eu estava me colocando nessa situação. Então, uma das coisas mais importantes que eles falam para nós é a autorresponsabilidade sobre o processo de compreender que tudo está dentro de nós. E a segunda questão é a questão da iniciativa. Eu percebi no meu processo que enquanto eu não desse o primeiro passo e não desse aquele rompante de dizer assim, não, vai ter que ser agora. Os seres não se moviam, não faziam. Eles não invadiam essa questão do nosso aprendizado. Você entendeu? Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, porque aquela pessoa tem ajuda, porque eu não tenho conexão, porque isso, porque aquilo. A conexão é a gente mesmo que cria a partir do momento que a gente se coloca na posição deles poderem nos ajudar sem nos prejudicar. Porque eles jamais vão fazer nada que venha prejudicar a nossa evolução, o nosso aprendizado. Então, eles são sábios nisso. Tantos mentores da Terra quanto os multidimensionais. E até os terapeutas também que têm que se atentar para isso. Que a gente vai colocar as pessoas no processo, vai indicar algumas coisas, mas tem coisas que só eles vão poder se mover. Muitas vezes, quando eu estou fazendo alguma terapia, eu percebo que a pessoa vem, faz toda a terapia, se coloca naquela situação, mas fica como esperando um movimento externo. E aí, eu venho tentando colocar para ela, é interno, minha flor, minha linda, minha maravilhosa, é interno. Aí eu fico tentando estimular para que ela venha ter essa auto-percepção sobre as mudanças que ela precisa fazer no cotidiano dela. As pequenas coisas, porque às vezes a gente acha que são coisas grandes que precisam acontecer. Nem sempre são as coisas grandes, são as coisas pequenas. Exemplo, você tem uma rivalidade com o irmão ou com o parente, e ali você pode trabalhar naquilo. Você pode fazer o diálogo interno, você pode buscar o ponto raiz daquilo para liberar a carga emocional daquela situação. E nessa pequena coisa que você vai fazer, uma grande coisa vai se estabelecer no seu campo energético, uma grande transformação a nível consciencial. Então, pequenas coisas que são feitas no cotidiano movem grandes campos de energia no mundo multidimensional. Isso que eu percebi também. E foi a partir dessa questão que eu comecei, de fato, a perceber. Quando eu me movia para a transformação, o que é que eu posso liberar hoje de espiritualidade? Mostra para mim. Aí eu vinha no diálogo interno, olha, volta e meia vem um pensamento na minha mente. Então, eu preciso tirar a carga emocional que tem nesse pensamento e libertar. Saber o que ele quer dizer para mim de verdade. Por que eu estou me afetando com isso? Com o que o outro falou, com o que o outro disse. Quando eu liberava isso, eu me via passando por iniciações no plano espiritual, eu via a espiritualidade feliz, comemorando pequenas vitórias, porque grandes passos seriam dados no nível multidimensional. Você entende? que às vezes a gente não faz a correlação correta, que a gente quer uma grande coisa, mudança, aquela situação toda. Não. Aqui vai ser no dia a dia. Aqui vai ser interno. Aqui vai ser no seu mundo interior. E no mundo multidimensional, você vai ver as grandes mudanças que acontecem. Com certeza. Você deu a virada na sua história porque você estava com o seu coração a verdadeira do seu coração foi que te fez ir para essa pessoa que trouxe a luz que você precisava para você fazer a transformação na sua vida. Para você reconhecer o que você estava passando e então você escolher fazer a mudança. Porque como você bem disse, as pessoas estão aguardando que os terapeutas os curem. Isso não existe. Nós trazemos as ferramentas. Assim como os seres iluminados, eles nos trazem as ferramentas, eles nos trazem a consciência. O que a gente vai fazer com isso somos nós que escolhemos. Hoje mesmo lá no Clube do Livro do Telos, estou falando dele hoje porque a gente retomou a leitura no Telos 3, e onde ele diz assim, eu vou trazer tudo para vocês. Passo a passo. O que vocês vão fazer é com vocês. a gente não pode caminhar por vocês. E isso é para todo mundo. Isso não é só para quem tem clarividência, para quem tem abertura para o outro plano. É para todos nós. Autoresponsabilidade, autocura, autoamor. Esse é o processo que nós precisamos fazer para a gente poder ascender, viver de vez na quinta e terceira dimensão. Sair do terceiro e ir para a quinta, porque é isso que todos nós estamos escolhendo. A gente está sempre assim, ah, porque eu quero ir para a quinta dimensão, ah, porque eu quero ir para a quinta... Então escolhe e faz o que é preciso para ir. Não adianta escolher da boca para fora e não fazer o movimento interno. Sem o movimento interno, você não vai. Sinto muito me dizer. É verdade. E todo esse movimento, eles pensam que é rápido, mas não é. Pode ser mais rápido para algumas pessoas e mais longo para outras pessoas. Exemplo, desde os 20 anos, eu tenho 35 agora, desde os 20 anos que esse processo se estabelece ainda e eu ainda estou limpando coisas. Hoje eu consigo ver o que eu estou limpando, hoje eu consigo perceber, hoje eu consigo falar com o meu mentor, tete a tete. Consigo, consigo, porque foi muito trabalho. Mas antes eu conseguia, não. Eles nem deixavam ver ele. Inicialmente. Eu não tinha essa capacidade ainda. Foi com o tempo. Eu tive que me dedicar. Eu tive que fazer meditação. Às vezes eu passava... É porque eu tinha tempo, né? Antes eu tinha mais tempo. Então eu passava até horas meditando. Eu falei, já que eu posso passar duas horas meditando, eu vou passar. Porque eu quero ter essa experiência. Eu quero ver como o meu corpo vai reagir, como a minha mente vai reagir. E ali eu me colocava naquelas situações. Eu percebia que a espiritualidade me apoiava naquela situação. Então, assim, é muito interessante essa questão da questão de voltar realmente pra dentro, né? Onde os seres multidimissionais, eles vão, de fato, apoiar o seu processo. É um caminho, assim, pra mim foi mais longo e continua sendo longo, né? E foi aí que eu fui realmente percebendo coisas do mundo espiritual e se desenvolvendo cada vez mais essa questão da média unitagem. Agora, uma coisa que eu digo a você, precisa vontade, precisa coragem e precisa ativar as virtudes. Porque uma das coisas que eu me lembro que eu fiz logo no início foi assim, ó. Eu recebia muito impulso da minha alma. Como eu era empata, eu sentia muito impulso de querer saber a verdade da verdade, aquela questão, sabe? Então eu dizia, meu Deus, isso aqui tá me pegando, tá me impulsionando demais. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que descobrir o que é que tá além. O que é que tá além dessa questão. Então parecia, né, um bloqueio, parecia algo que eu não consegui enxergar. Eu falei, eu tenho que saber o que é. E aí a espiritualidade, quando eu fiz essa prece, né, que eu disse assim, eu quero saber a verdade da verdade, a espiritualidade fez toda a minha realidade cair. A minha realidade naquele momento ali caiu, porque eu ia pra igreja evangélica naquela época e tudo saiu. Saiu do meu campo. Saiu questão de igreja evangélica. Começou a vir outras realidades pra mim. Então uma das coisas que acontecem quando você tá no processo do questionamento e do autoconhecimento é que a sua realidade anterior vai cair. Vai cair por quê? Porque como é que a realidade é formada? No campo quântico. É assim, ó. Quando você questiona positivamente, questiona, não é ter dúvida paralisante. Você questiona, as moléculas atômicas se expandem. Isso foi o mentor que me mostrou. Elas se expandem. Quando você foca o suficiente com fé e com amor, elas se condensam. Ou sem amor. Elas vão ter que se condensar de qualquer jeito. Se você tem medo, elas se condensam no medo. Se você tem amor, elas se condensam no amor. Então assim, aí uma realidade é formada. Um quadro de realidade das infinitas possibilidades que existem no seu campo. Aí quando você questiona, se abre o campo. E aquela velha realidade começa a se desfragmentar rumo a novos quadros de realidade. E aí a pessoa, às vezes, não quer que aquela realidade antiga acabe. Mas a consciência dela já não permite mais sustentar aquela velha realidade. Porque a consciência dela está se expandindo. Ou simplesmente está querendo se expandir. Entendeu? E aí ela quer segurar aquela velha realidade. E aí o que acontece? Causa um tipo de entropia, um tipo de coisa que você acaba causando mais dor na sua vida. Porque você quer segurar algo do passado. Você quer segurar algo que não está aqui no presente agora. Então você acaba desfragmentando novamente inúmeras vezes a sua realidade e você não consegue firmar nada. Você não consegue firmar a sua nova realidade no aqui, no agora. Porque você está permeando o passado. Na linha mental, passado, futuro. Na nossa linha aqui de tempo, o passado e o futuro. Mas a gente sabe que só existe o presente. Na quarta, quinta dimensão, existe o que? O aqui e o agora. E quando a gente transforma o aqui e o agora, que é quando a gente cria, a gente desfragmenta o passado também e a gente também desfragmenta o futuro. Por causa dos quadros de realidades que serão outros. Então se você quer realmente transformar essa realidade hoje, tem que ser no aqui e no agora. Não tem que se basear no passado, não tem que projetar no futuro, tem que ser no aqui. E como é que a gente cria essa realidade? Através do portal do coração. O portal do coração, falando de geometria sagrada, é um portal com cinco lados, tem o formato de uma casinha. E nessa casinha vem várias setinhas e formam-se mais uma luz no meio. E aí aquele portal se abre. Foi quando os lirianos, junto com os pleiadianos, eles estavam fazendo a iniciação e aí eles fizeram essa mandala geométrica e me mostrou no meu coração que ali a gente faz também viagem multidimensional e faz cocriação também. Eu até fiz o portal, deixa eu te mostrar. Eu desenhei ele e aí ele é assim. Ele é assim, só que ele tem só esses cinco lados aqui. Um, dois, tá vendo? E junto no meiozinho ele forma essa geometria aqui. Aqui é um portal aqui que eu trouxe dos sirianos. Foi quando eu tive uma experiência com os sirianos e aí depois eu conto. Que foi no mar com os intraterrenos. E, então assim, eles querem que a gente cocria através da mente e do coração. É assim que os sirianos se comunicam. Através do coração. Eles sentem a mandala, ela se forma e aí ela manda informação de luz através desses códigos de luz, de geometria sagrada, para nós. E o nosso campo, ele é capaz de processar. Ele vai absorver aquela informação e ela vai ser digerida ao longo do tempo. do tempo de cada um. Tipo assim, umas pessoas vão ser mais rápidas e outras vão ser menos rápidas, né? De acordo com a sua vontade. De acordo com o quê? Com sua coragem. Sim. Uma coisa interessante também para a gente diferenciar questionamento de dúvida. É diferente. Quando a gente questiona, a gente está na ação. e quando a gente tem dúvida, a gente está na paralisia. Então, a dúvida, ela é paralisante e ela é pautada no medo. Ela não faz, ela não desfragmenta a realidade e não faz você cocriar. Ela faz você se estalinar, se cristalizar. Então, você tem que ter essa, você tem que conseguir perceber a diferença entre o questionamento, que é com a ação, e a dúvida, que é com a paralisia. que deixa você sem conseguir sair da sua zona de conforto. Ou, às vezes, é nem conforto. É a zona conhecida, né? Por causa dos mecanismos do ser humano de autopreservação que o nosso próprio corpo e a nossa mente têm de nos preservar. Mas isso é negativo. Porque essa questão do nosso corpo e da nossa mente de tentar nos preservar é na questão da sobrevivência. E isso não faz a gente expandir. Quando a gente responde, a gente tem que sair da questão da sobrevivência. Você não tem que querer salvar seu corpo físico. Você não tem que querer estabilizar sua mente pra você expandir. Você tem que estar no caos, no olho do furacão, onde você não vai conseguir de fato trazer informações pra estabelecer um nivelamento pra você. Você precisa deixar sua mente se expandir fora da sua zona, fora do que é conhecido pra você e arriscar. A mesma coisa o corpo. Ai, meu Deus, se eu sair desse relacionamento, aí começa aquele medo. O medo do chakra básico, o medo da sobrevivência, o medo porque tá fora da criatividade, fora da criança superior, fora do eu superior, né? Eu digo que a gente tem que se planejar. Claro, a gente tem que usar o intelecto, que é um dos dons também que a gente tem. Mas a gente não pode ficar preso nisso. Aí vem os questionamentos, aí vem os planejamentos, aí vem você criar com o coração, com a esperança, com o amor, com a fraternidade, na unidade. Né, Betizinha linda? Com certeza. Eu gosto muito de falar dessa questão da dúvida, do questionamento, da cocriação. A gente se equivoca muitas vezes acreditando que uma coisa é outra. Questionamento é questionamento. Você quer se conectar com o universo, você quer criar com o universo, abra-se para receber aquilo que está pronto para você. Mas você não pode colocar questões do passado ou referências do passado nessa solução. Senão você não tem uma resposta nova. Você vai ter uma repetição de padrões que você já repetiu e que você não quer mais repetir. Então, a gente muitas vezes questiona e depois vai para a dúvida. Será que eu consigo? Será que isso vai acontecer? Será que? Será que? Ferrou. Ferrou. Porque aí você desconstrói todo o caminho. O universo, ele está simplesmente ressoando com a nossa frequência. Só isso. Então, se você ressoa uma coisa, você manda para ele um sinal, ele está lá prontinho para ele enviar. Você está entrando no fluxo. Você saiu dali, você foi para a dúvida, entrou no mesmo, encapsulou, ele não pode mais enviar. Porque não pode. É verdade. Está mais disponível. A frequência mudou, o campo todo mudou. Aí, fecha-se tudo de novo. Aí, a gente vai para o passado, para a referência. Gente, a mente, ela trabalha com referência do passado. a mente não tem como ver o futuro do ponto de vista da próxima dimensão. Ela sempre vai lhe mostrar um futuro baseado no seu passado. O que aconteceu no passado, ela tem todas as referências, aí ela constrói uma história para o seu futuro. Quando a gente acredita nessa história, a gente coloca toda a nossa expectativa para que ela se realize. Aí, a gente fechou a porta a todas as outras possibilidades. É por isso que eu não gosto de nada que seja determinismo, nada que seja tipo bola de cristal. Ah, eu vou casar com quem? Como é o nome do meu próximo marido? Como é o nome de, sei lá, qual é o meu próximo trabalho? Gente, quando uma pessoa dá para você uma resposta pronta com relação a isso, ela está lhe tirando a possibilidade de todo o resto, porque você fica presa naquilo. Se você quiser saber com quem você vai casar, a pessoa disser que você vai casar com o Pedro, a pessoa mais nutritiva para você pode ser o Antônio, mas você não vai olhar para o Antônio, porque eles disseram que você vai casar com o Pedro, então você só vai se abrir para alguém que tiver um nome Pedro. então isso é completamente limitante, o futuro ele é um quanto de possibilidades a partir das nossas escolhas e elas são modificadas todos os dias a todo momento a partir de cada movimento que a gente faz, a gente só não muda se a gente ficar na paralisia, aí a gente não sai do lugar, a gente está na zona de sobrevivência, quinta dimensão não é zona de sobrevivência, quinta dimensão é zona de iluminação, terceira dimensão é zona de sobrevivência, aonde você está enraizado na sobrevivência, no medo, você vai para o seu cérebro reptiliano, você descarta todas as outras possibilidades, quando você está na sobrevivência você está armado, você acha que você tem que lutar, que você tem que ir para a batalha, que você está numa guerra, porque você precisa ganhar o seu sustento, essa é a questão, na quinta dimensão a gente não precisa lutar pelo sustento, a gente entra numa frequência vibracional, tal, que tudo chega, porque é o que a gente está resolvendo, né, eu acho que seu sinal ficou ruim, mas você voltou, não é? Ah, foi o que travesse? Ah, eu estava travado, achei que foi você, que estava travada, mas agora você voltou, ah, que bom, então todo mundo ouviu o que você falou, né, que aquele finalzinho que eu queria tanto escutar, não consegui escutar, acredito que sim, eu já nem lembro qual foi o finalzinho, mas enfim, é, então assim, é, então as pessoas assim, mas como é que eu vou criar se a mente linear ela é capaz de perpassar o passado e o futuro, é, você precisa criar no presente, no aqui, no agora, você precisa criar com a mente criativa e com o coração, né, trazendo a nova resposta a tudo o que você já tem no seu inconsciente, aquilo que você falou, Beth, sobre a questão das pessoas pré-estabelecerem coisas, é o que acontece na nossa sociedade cristalizada hoje, nós aprendemos dos nossos antepassados, da sociedade, tudo o que nós acreditamos ser verdade, mas a nossa verdade pode ter infinitas possibilidades, tanto para pior quanto para melhor também, então quando a gente entende assim, universo, me surpreenda, né, eu quero ser o meu melhor potencial, eu quero voltar para o meu caminho evolutivo, do qual vários ainda não voltaram, porque continuam no loop, né, continuam nessa questão da samsara, que muitos dizem que a roda já parou, porque a roda de samsara já se quebrou, a roda de samsara já se quebrou por conta dos códigos de luz, né, das frequências luminosas que estão descendo sobre o planeta Terra, mas algumas pessoas ainda decidem ficar no véu de maia, na ilusão, e os seres multidimensionales de luz, eles não vão invadir esse livre-arbítrio daquela pessoa, o que eles vão fazer? impulsionar mais luz e mais amor para que o ser delas possa decidir ter uma nova experiência e voltar para o caminho evolutivo, ascensional, né, que é o que muitos de nós já voltamos e aí a gente aceita toda essa transformação que a gente já disse que não é tão fácilzinho assim, porque tudo que é transformação vai sair de uma zona de estagnação, aquilo que já é conhecido, a gente já falou sobre essa questão do corpo, do cérebro reptiliano, do medo, né, diante do medo a gente tem que usar a virtude da coragem, porque a gente está encarnado ainda, a gente ainda tem o cérebro reptiliano, a gente ainda tem esse mecanismo do inconsciente, então o que a gente vai ter que fazer é usar a virtude da coragem, do não desistir, do persistir, de mesmo diante daquela sensação de medo, a gente tomar atitudes em prol do nosso crescimento, a gente escolher, a gente decidir então aí a gente transcende o corpo físico, a gente transcende o cérebro reptiliano, a gente transcende a nossa alimentação rumo à evolução do nosso DNA cristalino, da nossa mente, da expansão, né, porque quanto mais você tende a expandir sua consciência, mais os seres trabalham no seu campo te ajudando e existe uma aceleração progressiva, quanto mais você expande, mais saltos você vai dar, é exponencial, é, é, o crescimento é dando saltos, então você fez um pouquinho aqui, vai dar um salto, um pouquinho aqui, um salto ainda maior, um pouquinho aqui, um salto ainda maior, então é legal, gente, isso é maravilhoso, é muito maravilhoso, né, porque às vezes a pessoa diz assim, quando eu estiver seguro, eu vou fazer, não, se você pensar assim, você não vai fazer, né, você precisa compreender que você vai precisar arriscar, que você vai precisar ir para aquilo que a sua mente racional não vai conseguir captar e você vai ter que ir para uma zona totalmente desconhecida do que você tem hoje. E outra coisa bem interessante que a gente pode conversar sobre isso, Beth, é sobre tudo que está no nosso inconsciente, que a gente sabe, né, que nosso DNA está se expandindo, mas as fitas ainda estão em processo de expansão, alguns já têm mais fitas, né, outros têm menos ainda, mas toda a informação fica ali presa no DNA e no nosso inconsciente, né, que é um campo que está além do corpo físico. Sim. Sim, travou. Fui eu ou foi ela? Para mim, parece que foi você que travou. Vamos ver. Gente, diz aí para mim quem foi que travou? Vocês estão me ouvindo? Fala aí para mim. Eu que travei, não foi? Foi você que travou? Foi eu que travei, não foi? Por isso que eu parei de falar. Eu, por precaução, eu parei de falar. Aí, o nosso inconsciente, que está lá todo guardadinho nos registros multidimensionais, nos registros acásticos, em alguns dos nossos chakras, está tudo bonitinho. Aí, ele é 95%, né, de todo, de todo o material que nós guardamos, tanto dessa vida, quanto de outras vidas. Oi? Não, alguém me disse aqui que foi você que travou. Foi eu? Ah, eu parei de falar. Então, sou eu que travo, né, quando a bola me roda, sou eu que travo. Aí, eu já paro para continuar depois. Então, o que a gente tem que fazer? Todo esse inconsciente, no nosso, quando a gente volta para o processo ascensional, tem que ser limpo. Você não consegue dar o salto sem limpar aquilo que está lá. As crenças, os bloqueios, mecanismos intrínsecos de bloqueios que impedem você de dar o próximo passo. Então, aí você vai acessando uma dor. Você cura uma dor, você cura todas as dores em cadeia, que são similares no seu inconsciente e no seu sistema familiar também. Você cura também o seu sistema familiar, que maravilhoso. Não é maravilhoso isso? Então, você cura o seu passado e o seu futuro, assim, na linha, nessa linha de tempo, nessa pinça temporal linear. E, quanticamente, nem se fala. Quanticamente, você está ali expandindo a todo vapor. Na verdade, você está trazendo esse potencial quântico perfeito para cá, para a linha temporal. Porque lá você já é perfeito. Não é? A nossa consciência já é perfeita. Como você falou várias vezes, né, Beth? Nós já somos perfeitos, mas a gente vem experienciar aqui na dualidade e a gente vem vencer o corpo, a gente vem vencer a mente, a gente vem vencer as emoções, né, para vibrar no sentimento puro de amor incondicional e equilibrar essa dualidade aqui para conectar essa consciência aqui de terceira, quarta, até subir para a quinta dimensão. Então, se a gente está conectado aqui, encarnado à quinta dimensão, a gente está conectado aos campos multidimensionais. Vai chegar um momento que a gente vai vibrar só na quinta dimensão. Não vai ter essa oscilação que tem hoje. Porque é assim, hoje eu estou na quinta dimensão. Eu estou aqui consciencialmente na quinta dimensão. Mas alguma coisa pode acontecer e eu tenho uma quedinha vibracional. Aí minha consciência dá uma quedinha. Ainda tem um pouco dessa oscilação por conta do... Porque a gente está encarnado. Mas a questão é, você consegue voltar rapidamente, novamente. Você consegue acelerar esse processo e voltar porque você já sabe o caminho. Você já limpou o seu emocional. Você vem limpando o seu emocional. Você vem limpando o campo psíquico, né? Então essa questão de você estar acessando o seu inconsciente, suas crenças, é importante. E tem que ser diário. Tem que ser todos os dias limpando as crenças, liberando o emocional. E aí você dá grandes saltos conscienciais rumo às suas iniciações. Que foi o que aconteceu comigo, né? Com certeza. Foi o que aconteceu comigo. aí eu posso continuar. Pode falar. Se você deixar a palma, eu vou me separar. Tem muita coisa para você dizer. É uma expansão sem limite. Porque se nós considerarmos que nós somos limitados, nós estamos apenas limitados por essa matrix na qual nós escolhemos vir, nós podemos a qualquer momento nos libertarmos. Como se libertar? Soltando dos apegos. Soltando dos apegos. Todos os apegos que nós temos a tudo aquilo que nos prende. E quando eu falo tudo, é absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Até aos nossos vícios, hábitos e costumes. Sabe? É verdade. Quando a gente vai fazer exame para carteira de motorista, né? E a gente vai para uma autoescola. Algumas pessoas têm algum parente que ensina a pessoa a dirigir. Pelo menos na minha época ainda se fazia isso. A pessoa pega todos os vícios de direção daquele que está ensinando. Aí quando chega na prova, não passa. Porque está cheio de vício. Verdade. E não. Não é? Então, assim, a gente se acostuma a isso e acha que isso é certo. Porque a gente não percebe que aquilo ali é um desvio para a gente dar o próximo passo. Dar o próximo passo, gente, em direção a si mesmo, requer coragem. requer sair da sobrevivência. A sobrevivência é puro medo. Medo da escassez. Medo de não ter. E aí você estava falando, mudando completamente o assunto. Eu me lembrei que você estava falando dessa questão do futuro, né? O quanto pessoas que têm essa expansão, essa abertura como você são procuradas para dizer o futuro do outro, né? Vão lhe procurar para dizer o que vai acontecer no meu futuro. É como a cartomante, né? Então, Dila, me diga aí o que vai acontecer no meu futuro. É, olha, deixa eu dizer uma coisa. Você já tem uma experiência deselaborada? Eu trabalho com oráculos. Só que o que acontece? É oráculo terapêutico. Dentre as infinitas possibilidades, a pessoa vai ter uma energia predominante. A energia predominante dela está, exemplo, negativada. Então, a gente traz olha, sua energia demonstrou que você precisa mudar tal e tal coisa para conseguir novas possibilidades. É assim que o tarô, na verdade, o tarô e os oráculos eles têm que atuar e sempre tiveram que atuar. Não como adivinhação concreta, né? Não como essa questão. Todos os oráculos existentes, inclusive nós como oráculos vivos, né? A gente traz possibilidades em um caminho de direcionamento para a evolução. Porque somos um oráculo vivo, né? Tem pessoas que eu posso apenas conversar ali, eu leio a energia dela e consigo captar a verdade da vida dela. Eu converso e vou trazendo informações da vida da pessoa ali como oráculo. Aquilo que já está no campo dela. Então, a gente direciona para o positivo, né? Eu lembrei de uma das questões, tem duas coisas que eu quero falar, três na verdade. Quando aquele cezinho pequeno de sete anos de idade falou comigo, ele falou assim, eu quero que você fale sobre o amor. Eles são simples, eles só querem que a gente fale sobre essa energia. E aí, mas o amor, mas o amor, a pessoa fica linkando essa palavra amor a um monte de coisa. O amor é você sair da injustiça, é você sair do engano. O que é o amor? O amor é você não julgar. O amor é um monte de pedacinhos de você não fazer aquelas coisas que limitam você. Quanto mais você vence essas coisas, mais você está amando, mais você está expressando aquela situação. Então, eles pedem que fale sempre sobre o amor incondicional, sobre a fraternidade e sobre essa questão da ajuda mútua e de trazer essa encoragem dessas informações de luz. E a segunda coisa que eu quero falar foi a questão que uma vez os seres me levaram assim. Parecia essa tela, eu aqui e eu aí. Então, parecia duas telas na visão mental e eu acessei o futuro. Um futuro provável. Não é um futuro certo, é um futuro provável. E nesse futuro provável, os sirianos, que são seres humanoides com aspectos fisiológicos parecidos com o nosso, porém com a pele azul e sem cabelo. Você já viu essa foto dos sirianos? Assim, azulzinho. Eles são azuis, sem cabelo, carequinha, só que o rosto é muito parecido com o nosso e o corpo, assim, visualmente. Então, eles estavam sendo voluntários para encarnar aqui na Terra. E aí, quando eles encarnavam aqui na Terra, eles vinham já com a sua parceira, eram mais homens, né, que vinham pré-estabelecida para fazer um casamento que fosse duradouro, um casamento pautado no amor e iriam criar uma nova sociedade, uma sociedade mais harmônica através do seu núcleo familiar e eles iriam, eles iriam mudar o governo, eles iriam mudar, esse governo que tem hoje já não existiria tanta corrupção, porque aquilo que estava sendo aprendido por essas grandes consciências dentro do núcleo familiar seria projetado para a sociedade e para o governo, porque era uma coisa que eu sempre dizia como é que esse governo vai melhorar e tal e uma das coisas que eu vi também é que esses seres encarnados em corpos humanos, né, eles comiam de forma diferente, a comida deles era mais assim monocromática, mais de uma cor só e eles comiam bem pouco, pouquíssimo, eles eram mais magros, nós assim, éramos mais magros e eles falavam mais baixinho, eu falei, oh Deus, eu falo tão alto, aí eu digo, eu tenho que evoluir, eles falavam baixinho, falavam assim, com calma, eles tinham consciência mais evoluída, então esses são os sirianos e eu senti que já tem alguns encarnando aqui, tipo para fazer aquela coisa da, já disse assim, fazer o terreno para os outros que vêm, né, e tinham alguns que não eram sirianos junto com eles e a diferença era brutal, onde aquelas pessoas eram mais agressivas e os sirianos bem calminhos, bem maravilhosos, e ali me deu muita esperança, por quê? Porque eu já vi um provável futuro na sociedade positiva, aí com certeza mais de 100, 150 anos para frente, sabe? Não senti nada assim, agora, agora eu sei que tem muitos seres encarnados, mas essa mudança de sociedade eu senti um pouco mais para frente. Outra coisa bem interessante também que eu ia trazer para você é a questão dos aparelhos multidimensionais que os acturianos usam e outros seres usam também. Eles usam muito esses aparelhos no astral, plasmado, e também nos campos multidimensionais, onde eles trabalham com cura, rejuvenescimento, eles fazem órgãos, né, que estão lesionados já no astral ali, eles vão refazendo para trazer saúde para a pessoa. Então, eles me mostraram também essa questão que foi no período que eu consegui fazer uma iniciação junto à Fraternidade Branca que foi quando eles me levaram, quando eu consegui ativar o corpo de luz, na verdade. É muito engraçado, não sei se você já sentiu isso, Beth, quando eu fui ativar esse corpo de luz, os chakras tem que estar alinhados, você sabe, e o seu corpo físico tem que estar um pouco ativado, não pode estar tão lento, o corpo tem que estar ativado e a energia também ativada. Por isso que a pessoa não pode ficar sem fazer exercício físico também. Aí o coração, o meu coração parou de bater bumbum e começou a virar uma turbina. Não batia mais tum, 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 bate coração, não. Ele virou uma turbina, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou dar uma parada cardíaca aqui? Eu falei, por mim, se eu der, o que importa é que eu quero ir para a 5ª dimensão. O negócio, ó, abriu minha filha e o corpo de luz foi ativado e minha consciência viajou através desse corpo. Foi a primeira vez que conscientemente eu fiz a ativação do corpo de luz ainda tendo a percepção, que muitas vezes a gente faz sem ter a percepção, né? E já viaja para lá. E aí foi quando eu me vi fazendo a iniciação com o Mestre St. Germain, onde ele me ensinava a chama violeta, como ativar no cristal, como ativar no corpo físico e como ativar no ambiente. E depois, eu me vi visitando dois templos de Ponim e esses templos de Ponim a gente teve que estudar primeiro na 4ª dimensão ou nas colônias e tal. A gente visitou os templos lá para depois a gente fazer essa viagem de conexão com o Ponim. Só que o de Ponim foi diferente porque a gente tinha que ativar um tubo de luz prateado com nossa energia plasmada e ali em uma dimensão superior ela derramava a chama violeta por entre este tubo para que pudesse conectar as pessoas já direto ali no campo da pessoa. Já um pouco diferente da energia violeta de Mestre Sagemã. Eu achei super interessante e o mudra é assim, ó de Ponim, ó é o mudra da totalidade, né? Aí eu super adorei esse mudra eu falei vou mostrar para todo mundo, ó e aí você faz um tubo de luz com esse mudra e aí ela derrama sobre o tubo de luz a chama violeta. Aí foi bem legal eu super gostei deixa eu te contar eu fico assim eu não tinha noção de que era de coadinha aqui você está criando um tubo de luz aqui você está criando um tubo de luz aqui no centro próximo ao coração e aí você pode colocar próximo a pessoa em cima da cabeça em cima do corpo da pessoa em cima de uma foto da pessoa até em um cristal também dá para botar dá para tonalizar também muitos são já ativados na chama, né? muitos são e nem se lembram sim eu possivelmente sou eu não lembro do que do que eu faço lá no astral mas eu tenho uma conexão muito grande com a companhia muito tempo antes de eu entrar nesse processo todo eu já tinha uma conexão muito grande com ela eu comprei o livro é a deusa da compaixão a buda da compaixão então assim eu tinha uma medalhinha de Juaninho de Madre Pérola muito muito legal que eu gostava muito de usar e é muito interessante você trazer essa essa informação sobre a chama violeta de Juaninho né? e esse livro eu adorei e porque a chama violeta de Juaninho é um pouquinho mais sutil do que a do Mestre Saint-Germain e aí por isso que precisa desse tubo de luz plasmado pra que a energia dela possa interpenetrar a nossa energia e entrar no corpo da pessoa ou na vida da pessoa que a gente quer canalizar e a pessoa tem que amar incondicionalmente e estar na compaixão pra ressonar com ela porque senão não consegue passar a energia dela pra gente e com certeza absoluta quem tem conexão com o Juaninho quem sente o amor é porque já foi iniciado lá já foi iniciado lá em várias chamas inclusive em várias chamas ah uma coisa interessante que eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu senti eu tive uma percepção que eu falei será que as outras pessoas pensam assim também como eu foi assim quando a gente fez as iniciações com os mestres eu conheci o Mestre do Barion ele me mostrou a nave Santa Esmeralda e mostrou várias tecnologias que ele tinha lá um monte de coisa grande grandona assim bonita ele é super carismático ele caca a cada no risada eu falei meu Deus olha que mestre carismático diferente de Mestre Sangermana que é mais um pouco sério assim o Mestre Almora é sériozão meu Deus do céu não dá nem pra puxar papo com ele mas ele é bem sério e ele só dá o que tem que dar o Mestre Almora as mulheres lá que são as mestras elas são muito comunicativas eu falei olha para que está comigo e elas todas jovel na cabeça elas resolveu e ficam assim fofocando falando com você como se você fosse irmã eu falei meu Deus a gente está assim embora coxãozinha e as mestres falam com a gente normal assim sem acepção sem achar assim né eu falei meu Deus que nível de amor que nível de consciência ampla né e eu coitada lá mas eu estava lá né aí eu falei tudo bem vou manter aqui minha vibração e aí elas me presentearam aí tem uma mestra do lenço rosa que aí depois eu fiquei sabendo que era mestra rovena porque até então eu não pesquisava sobre os mestres ascensionados só fiquei sabendo depois ela me deu uma flor dourada e isso representa uma iniciação e aí a mestra do lenço vermelho que eu fiquei sabendo que era mestra nada que é Maria Magdalena também né que é parceira de Jesus ela me deu um rubi com dourado um rubi com um cravado de dourado ao redor e ela estava muito feliz né e teve uma outra que deu alguma coisa que eu esqueci o que era mas assim eu fiquei super feliz de saber que as mulheres dos raios que são as grandes mestres elas apoiam a gente no trabalho tudo que a gente precisar de energia pra exemplo curar um ventre curar uma mulher alguma coisa uma energia tá ali porque a gente já foi ativada naquela energia muitas de nós né todas nós eu acho assim que a gente já foi ativada nessas energias e o que foi que aconteceu a gente estava num grande salão e um salão com uma grande escadaria e era muito bonito lá um salão e aí esse salão tinha muitos outros mestres que a gente não conhece que a gente só conhece esses da fraternidade branca só que tinha um monte de mestres lá tudo com a roupinha da cor bonitinha verdezinha rosinha vermelhinha eu falei olha que bonitinho e aí tinha um monte de mestres lá e eu estava lá no meio e elas conversando comigo falando aí eu dizendo assim quatro vidas que eu estou trabalhando aí elas parabéns me dando parabéns festejando e era como se fosse uma festa e eles estavam felizes porque as pessoas que estavam lá que passaram pela iniciação estavam lá também então estava tendo festa aí meu Deus tem festa aqui também e tem festa na quinta dimensão e eles ficam felizes eles como se fosse a gente aqui aí eu fiquei super feliz também de saber que lá na quinta dimensão nos planos superiores também também tem essa questão da contraternização não é tudo sério como a gente pensa lá é tudo ó aquela luz não é assim não é só isso igual como a gente pensa que é o céu lá é como se fosse aqui só que um pouquinho mais sustinho lá é só vibrando no amor e na compaixão e na fraternidade e todo mundo ficar feliz com sua conquista porque isso representa que você vai ser um pilar de luz para os outros irmãos sim a gente precisa trazer para a nossa consciência que a alegria é uma das frequências mais altas porque a gente acredita assim ah é o amor é a paz é a compaixão é a gratidão a alegria é uma das emoções mais altas uma das frequências mais altas ela está junto do amor e da paz e da iluminação então se eles estão vibrando nas frequências mais altas eles estão vibrando na alegria mesmo aqueles que não demonstram com largos sorrisos ou muitas gargalhadas eles também estão vivendo por dentro e eles todos vibram por nós eu tive uma visão durante muito tempo que era um palácio de cristal e eu me deslocava e tinha esse palácio de cristal e tinha uma escadaria enorme dentro desse palácio e essa escadaria parecia de conto de fada sabe era tudo de cristal tinha aquelas escadarias assim na lateral que se uniam no centro né e ali eu tive várias unhas pessoas com vários seres mas eu não tenho assim consciência do que foi que a gente tratou né eu sei que muita coisa foi trabalhada ali e muita coisa foi ancorada no meu campo né nessas visualizações eu comecei a ler o primeiro livro de telos por conta de uma de uma uma reunião que eu tive aí ia perguntar se você já está no terceiro se lá tem referência no palácio de cristal ou se é na lei do mundo que tem alguém que faz referência já está no terceiro né eu já não me lembro mais em qual é que tem porque a gente vai lendo né depois a gente termina confundindo Luiz porque eu senti que essa energia que você falou pode ter a ver com questão dos intraterrenos também dizem que tem essa frequência do cristal muito cristal lá e lá tem vários templos intraterrenos ele tem muitos templos eu me lembro bem do templo de Esmeralda que ele ensina como a gente fazia a conexão tudo direitinho durante muito tempo antes de dormir eu me me autorizei a ir para esses templos para fazer as iniciações e todos os dias antes de dormir eu entro em contato com Aska Sheran e com Sananda né e ao me conectar com eles eu me coloco à disposição para fazer aquilo que for de maior contribuição para mim naquele momento para que eu receba aquilo que eu já esteja pronta para receber né que eu ative os códigos que já estão prontos para mim né os meus códigos que já estão prontos para serem acessados então é um trabalho cotidiano né porque os nossos códigos não vão ligar todos de uma vez a gente precisa estar pronta a gente precisa como você disse da coragem né da ação né da iniciativa para a gente poder fazer esse movimento e ancorar ancorar aquilo que a gente já está pronto para receber porque ninguém vai receber aquilo que não está pronto porque senão a gente destroça a gente e é por isso que a gente vai soltando transmutando e a luz vai entrando gradativamente a gente tem que soltar para criar espaço para criar os vazios para a luz entrar e aí a gente vai sutilizando o nosso corpo e a gente vai sutilizando as coisas todas para a gente poder fazer as modificações que são necessárias para a gente transitar para a outra tem muita gente aqui já vivendo na quinta dimensão mas tem a grande maioria ainda presa a terceira dimensão e ainda muito presas a roda de samsara mesmo que a roda de samsara tenha sido desconstruída aquelas mentes que ainda estão presas a ela ainda continuam manifestando ela aqui e acreditando que tudo é para pagar que tudo é que eu mereço sofrer porque eu fiz em outra vida porque é pecado e eu estou pagando os meus pecados isso tudo está sendo retirado do orbe da terra mas só para aqueles que se abrirem para receber dessa informação e desse nível de sua própria consciência é verdade uma vez que eu pedi eu quero acessar a Deus eu quero acessar a Deus agora e quando eu falei isso eu senti uma conexão do alto interpenetrando minha cabeça até a altura do coração aí eu disse meu Deus está em mim ou seja foi uma das coisas que eu senti que Deus estava em mim essa conexão que vem até o coração então é aqui que a gente acessa a Deus aqui que a gente acessa essa energia e quando eu acessei essa energia eu percebi sentir que essa presença divina ela não julga nada e para ela nada está errado ela não tem essa questão assim ai você eu estou tristinho com você porque você não fez isso e eu estou super alegre com você não não é nem essa questão de estar triste ou alegre é a questão de um regozijo perpétuo permanente e quando ele olha para você só olha com amor essa energia que nos interpenetra ela olha você amorosamente ainda fica assim dizendo assim que massa você está passando por isso que legal porque ele apoia aquilo que você quer passar aquilo que a sua consciência superior quer passar então se você cocria através de muitas questões que a gente já conhece os mecanismos negativos daqui da roda cria negativo Deus olha para você massa que legal porque ele só tem essa visão essa visão do bem do legal então para que você realmente saia dessa questão é necessário ter percepções do que seria melhor como seu eu superior quer se posicionar que tipo de experiência ele quer ter como você pode influenciar nessa questão porque em alguns momentos esse eu superior que é o ego superior se ele percebe que você está muito muito distante das vontades dele a tendência é que ele se afaste um pouco porque porque você vai ficar preso naquela situação do ego inferior você só está ali naquela camada então ele acaba se afastando ou você se afastando dele quando você se coloca como a gente conversou nos questionamentos do amor na transformação ele se aproxima e tende a querer sempre se acoplar com você e tende a querer se reconectar com você de forma definitiva aí quando você consegue essa reconexão aqui definitiva aí minha filha a graduação já é em outro esquema aí você já fica de fato aí você consegue vibrar na paz que é uma outra graduação que você passa no espiritual onde o externo ele não te afeta mais a palavra do outro qualquer coisa energeticamente falando o campo quântico da terra ele já não te impacta com tanta força como te impactaria se você não estivesse na paz porque a guerra que está lá fora é a guerra que está aqui dentro é quando você atinge a paz a guerra de fora não faz sentido mais pra você porque você está vibrando na paz é como se fosse uma relocação o que estava deslocado agora volta a ficar alinhado e aí você volta a vibrar no seu eu superior que traz a paz que foi uma das iniciações que eu passei que foi a questão de quando eu decidi vencer as guerras internas quando eu decidi que isso não fazia mais sentido e eu consegui vibrar nessa frequência baixou eu vibrar uma vez nessa frequência e os seres vieram rapidamente pra fazer essa questão da conexão de ancorar mais código de luz e aí eu consegui de fato e quando você atinge a paz uma vez você não sai mais dela porque você já conhece a paz você não sai mais dela e aí você consegue ficar vibrando ali nessa situação isso com certeza Dila eu estava olhando aqui o relógio a gente já tem mais de 20 minutos além de uma hora e você travou de novo então a Nilce falou que ela também vê o Palácio de Cristal eu estava travadinha mas o pessoal está dizendo que também o pessoal está falando que também vê muito o Palácio de Cristal viu a Nilce falou que ela também vê o Palácio de Cristal tem muitos iniciados eu acho que a maioria a maioria das pessoas que já estão na sua frequência na frequência de Beth do canal de Beth já são iniciados porque a frequência é com ressonância se está ressonando é porque tem tem afinidade então acho que muitos já foram iniciados já estão promovendo muitas e muitas coisas legais que bom né com certeza absoluta meu amor eu quero que você fale um pouquinho das suas redes sociais do seu trabalho tá bom minha querida então assim hoje eu estou terapeuta quântica multidimensional conectada então estou sendo um portal de luz aquele que a espiritualidade quer trabalhar no outro aí vem até mim e a espiritualidade vem trazendo eu trabalho com medias radiônicas com oráculos com canalização de códigos de luz escrito falado cantado decretos canalizados e aí eu venho trazendo através das informações aquilo que a pessoa precisa para dar aquele primeiro passo para a transformação que é o que nós fazemos né então assim estou no portal iluminar que é esse Instagram aqui estou no portal iluminar também lá no YouTube e é isso estou de portas abertas para todos vocês estou aqui servindo aos campos multidimensionais de luz ao progresso da humanidade do planeta cumprindo a minha missão né maravilha gente no mês de julho a Aguila vai estar com a gente lá no YouTube no projeto Novo Humano trazendo mais desse conteúdo dela maravilhoso dessas experiências dessa beleza dessa alegria dessa baiana linda então gratidão gratidão foi uma satisfação muito grande estar aqui adorei essa energia super super maravilhosa muito muito amorosa eu falei meu Deus que pessoa amorosa que bom que eu me encontrei com você que bom que eu te conheci que eu pude estar trocando com você é assim eu acho que a gente se conectar com você já está também envolvendo grandes furas internas viu é muito maravilhoso muito obrigada e vamos para frente né dói receptiva gratidão a todos esses seres de luz que estiveram aqui pra gente e a gente se vê por aí em tantos trabalhos que a gente faz né nessa multidimensionalidade linda seja aqui seja do outro lado então gratidão 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 prazer de conhecer prazer essa conversa maravilhosa beijo no coração beijo no coração tchau gente sim tchau tchau